Para nos acompanhar nesse passeio aqui pelo supermercado, a gente convidou a nossa nutricionista Vanessa Leite. Vanessa, vai passar algumas dicas para as pessoas de alimentação, né? Isso, uma alimentação saudável, escolha inteligente de alimentos. Que na verdade seria escolher alimentos saudáveis, nutritivos, que proporcionem saciedade, para manter o peso e até mesmo emagrecer, né? Bom, Vanessa, o brasileiro tem como costume acordar e tomar no café da manhã o famoso pão cacetinho e no final da tarde também. Qual o correto, assim, média para alimentação com o pão cacetinho? Bom, o ideal é evitar o cacetinho, então, ou consumir moderadamente. Por quê? Porque esse pão é rico em carboidrato refinado, que libera muito hormônio insulina. E esse hormônio causa o aumento da fome e também o armazenamento de gordura corporal, fazendo o favorecimento do aparecimento da obesidade e do diabetes. O melhor realmente seria optar pelo pão francês integral, que existe, então, essa versão integral, ou então esses pães em fatias integrais, que esses seriam integrais, carboidratos complexos, que não liberam insulina tão facilmente, sendo mais saudáveis e proporcionando muito mais saciedade. Vanessa, para quem quer fazer aquele sanduíche esperto, tem que também tomar cuidado com o queijo e com o presunto, né? Com certeza. Então, nós devemos evitar a mortadela, o presunto gordo, porque são ricos em gorduras saturadas, que realmente elevam o colesterol e não é nada interessante. E dar preferência, então, ao presunto magro, ao peixe de peru, queijos light em fatias, queijo prato e queijo lante seriam os menos gordurosos e mais saudáveis. Sem esquecer de colocar, de repente, uma alface americana, um tomatinho, para enriquecer de fibras esse sanduíche. O leite também é um item muito comum na vida do brasileiro. Até que ponto o leite é benéfico para a saúde? O leite é benéfico para a saúde, com certeza, porque ele é rico em várias vitaminas, sais minerais, onde se destaca bastante o cálcio. E aí entra aquela dúvida, comprar leite integral, desnatado ou semidesnatado? O melhor de todos é o desnatado, porque vai ter redução de gorduras e vai manter todos os nutrientes, sendo bem saudável. Então, semidesnatado seria indicado somente para aquelas pessoas que não gostam do leite desnatado, então seria uma alternativa. Mas o mais saudável, tanto para crianças, adolescentes, adultos e idosos, é o desnatado. Anissa, para aquelas pessoas que querem optar pelo leite de soja entre o leite integral, qual a diferença? Bom, o leite de soja, ele não substitui o leite, nem integral, nem desnatado e nem semidesnatado. Por quê? Porque esse leite, ele não contém cálcio. Ele é extremamente saudável, tem várias vitaminas, vários sais minerais, mas ele deve ser usado como complemento da alimentação e não como substituição do leite. Estas foram as nossas dicas aqui de alimentação com o nosso nutricionista Vanessa Leite. Vanessa, para quem quiser entrar em contato e esclarecer algumas dúvidas. Tem o meu e-mail, que é nutricionista.vanessaleite.com.br